Abraão lavou os pés, ele não pediu ninguém, ele preparou o alimento para os anjos, querido, ninguém vai fazer o que você tem que fazer, ninguém vai fazer o que você tem que fazer, você só vai ser feliz quando você fizer, quando você receber a Deus e servir a Deus, você servir, você dá ao seu, e Deus então traz uma palavra das mais absurdas, Abraão com 100 anos, 99, Sara com 89, olha aí, e ele falou, daqui um ano eu vou voltar, vocês vão ter neném, Abraão já pensou, eu tenho neném, então vou ter que fazer neném, como é que eu vou fazer neném? 99 anos, Sara, ai meu Deus, é muita fé, é muita fé, Deus falou, diga comigo, Deus falou, querido, foi Deus quem falou, e quando Deus te visita, e Ele fala, meu amigo, você pode rir, você pode fazer o que for, acabou, você foi escolhido, você foi chamado, você tem um propósito, acabou, Ele vai cumprir o propósito dEle na tua vida, aleluia, 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 há uma palavra liberada, há uma palavra liberada para você, por mais absurdo que pareça, o tempo não acabou com você, as suas feridas não destruíram você, a palavra de Deus vai te manter de pé, até que se cumpra o que Ele tem para a tua vida, você vai viver o propósito de Deus na tua vida, eles comem, Sara ri, e Ele diz, existe alguma coisa que é grande demais? existe alguma coisa que é tão impossível? Deus te traz aqui essa noite para eu dizer uma coisa para você, tudo é possível aquele que crê, fique em pé no teu lugar, eu quero orar agora por você, Deus vai te visitar essa semana, Deus vai visitar você, você vai perceber que vai chegar alguém, vai entrar alguém lá no seu escritório, vai entrar alguém lá no seu quarto, você vai dizer, Deus, eis-me aqui, lá no seu carro, lá onde for, Deus vai chegar, e você vai dizer, Deus, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero te servir, e há uma palavra sobrenatural de Deus para você.